Vocês podem ver aí na tela, não vou ler cargo a cargo, mas vocês podem ver aí na tela a quantidade de estudos de caso que serão corrigidos. Vamos falar, aproveitar que a gente está falando dos estudos de caso, pessoal, e vamos mostrar aqui para vocês, então, quais são os assuntos que serão abordados no estudo de caso. Os estudos de caso de cada cargo vão tratar sobre temas específicos. Eu achei interessante isso, porque já ficou bem claro quais são esses temas, quais são aquelas matérias que, além de você fazer seu estudo normal, você ainda vai ter que fazer um estudo adicional, porque a matéria vai ser cobrada não só na prova objetiva, como também no estudo de caso. Vou passar aqui e já vou deixar o professor Eric Alves comentar, porque é uma, inclusive, a matéria dele. Vem aqui na tela comigo. Nós temos aqui, ó, o estudo de caso para analista da área judiciária vai ter uma questão de direito previdenciário e uma questão de direito administrativo. No caso do oficial de justiça, vai ser processo, né? Tem tudo a ver com o trabalho do oficial de justiça, processo civil e processo penal. Aí na área de TI, você vai ter questão aqui sobre segurança de informação em rede de computadores. Você vai ter aqui, de novo, ó, segurança de informação e programação em PHP. No técnico de TI, organização e arquitetura de computadores e linguagem HTML5. E segurança de transportes, tem segurança de dignitários e gerenciamento de crise. São os assuntos das questões. Então, Eric, a sua matéria é uma aqui que, além do estudo normal que o candidato já tem que fazer de qualquer forma, né? Para mandar bem na prova objetiva, ele ainda vai ter que se preparar para a prova de estudo de caso. Se você puder comentar um pouquinho, mais ou menos, como é que se imagina, assim, uma prova de estudo de caso aqui, direito administrativo, que tipo de assunto? É, primeiro, só lembrando o que é o estudo de caso, né? Que seria uma... eu gosto de falar que é uma redação prática, né? Que ao invés de só simplesmente discorrer sobre um determinado assunto, você vai fazer uma análise sobre uma situação hipotética que reproduz, né? Algo que pode acontecer na prática e você vai dar uma solução para aquele problema, né? A banca apresenta ali um problema, uma situação hipotética, você analisa e dá uma solução para ele com base na legislação, né? Então, por exemplo, um dos estudos de caso aí na prova de analista judiciário da área judiciária vai ser sobre direito administrativo, conhecimentos específicos. Então, tem lá, pega o conteúdo programático, por exemplo, licitações, né? A licitação está lá no conteúdo programático de direito administrativo, é uma boa pedida aí para o estudo de caso. Então, a banca, ela pode ali criar uma situação hipotética de um determinado órgão fazendo uma licitação e aí o órgão, ele tomou uma determinada decisão naquela licitação, fez um edital de uma determinada forma, né? O edital lá do procedimento licitatório. Você vai analisar se aquelas decisões, se aqueles atos foram não praticados lá em conformidade com a lei 8.666, com a lei 10.520 ou com a lei do RDC, que também está previsto aí no edital. Mas, assim, o estudo para essa redação, para esse estudo de caso, a meu ver, ele tem que ser um estudo prático. Você tem que, durante a sua preparação agora, praticar mesmo, né? Pegar aí a folha em branco, escrever, pegar questões anteriores sobre esses temas e praticar. Afinal de contas, o estudo de caso, ele vai estar ali dentro daquelas 4 horas e meia que você vai ter para fazer a prova. Então, você vai ter que se planejar. Tinha gente perguntando aqui no chat, né? Quanto tempo que eu reservo para a redação? Assim, eu sugiro, não sei, depois a gente pode falar aqui com o Bairon e com a Amanda o que eles acham, mas dessas 4 horas e meia, por exemplo, eu reservaria pelo menos 1 hora e meia para fazer essa redação. Mas esse tempo pode ser muito para você ou pode ser pouco para você. Aí você tem que se conhecer. Tem gente que escreve mais rápido, tem gente que escreve mais devagar, tem gente que tem mais facilidade para desenvolver um argumento, tem gente que demora mais um pouco. Então, você tem que se conhecer durante agora essa fase de estudos, essa reta final até a prova, para poder já se planejar. Chega lá na hora da prova, a primeira coisa que você faz, o examinador, ele deu uma largada ali na hora da prova, você, a primeira coisa que faz, vai lá, vê qual é o tema da sua redação, já faz ali um brainstorming e depois volta para as provas objetivas. E quando você vai resolvendo as provas objetivas, pode ser que venha mais alguma ideia sobre aquele assunto da redação, que você já sabe qual é, você vai lá e anota lá naquele seu rascunho e aí no final você tem lá aquele tempo para fazer a redação. Aí você tem que se conhecer, poxa, será que é duas horas para mim? Será que vai ser uma hora? Será que vai ser uma hora e meia? Então você pratica e vê o que você vai conduzir lá no dia da prova. O que não pode deixar é para você descobrir isso só lá no dia da prova. Chegou lá na prova, aí que você vai descobrir que eu tenho dificuldade, eu precisava de mais tempo ou eu precisava de menos tempo. Não, você tem que já se planejar desde já. E o estudo aí da matéria em si, é o que você estuda para a prova objetiva, o que você estudar de direito administrativo para resolver as questões objetivas, e isso já vai servir lá para o estudo de caso também. O que você precisa estudar adicionalmente seria a estrutura de um estudo de caso, como que você estrutura uma redação de um estudo de caso, como que você começa uma redação, como que você finaliza esse estudo de caso, como que você escreve, como que você formula as frases. Então é isso que você tem que estudar de maneira adicional ao conteúdo do direito administrativo. Aí de palpite, que muita gente sempre pede, ah, qual palpite? Aí eu estou falando só do direito administrativo, que é uma das provas lá na lista judiciária, da área judiciária. Eu aposto, dentre os conteúdos lá que estão no edital, licitações, que é o conteúdo que eu falei já, improbidade administrativa, que eu acho que é um conteúdo bom também para cair no estudo de caso de direito administrativo, está lá no edital. Responsabilidade civil também, aí junto com a organização da administração pública, dá um tema bacana aí para um estudo de caso. Então acho que esses aí, e pode ter ali 812 também, que está lá no edital de direito administrativo, é outro bom, uma boa pedida aí para esse estudo de caso. Não sei se vocês recomendam aí alguma técnica de estudo aí para o pessoal agora nessa... Bem, pessoal, nós temos praticamente aí oito semanas de estudo, né? Então acho que no mínimo a gente teria que treinar aí, cada um, pelo menos uns dois estudos de caso por semana. Então, assim, considerando que as últimas provas foram da FCC, eu obviamente já faria ali uma procura por quais foram os temas que foram cobrados, como esses temas foram cobrados, né? E como é a melhor forma de fazer o estudo de caso. O estudo de caso é um pouco diferente da redação, a redação é aquele padrãozão de introdução, desenvolvimento, um, dois, três, paráfras, conclusão. O estudo de caso é um pouco mais direto às vezes, né? Ele já vai dar a situação hipotética e já pergunta, ó, se acontecer isso, o que deveria ser feito, né? E nessa situação, então, o estudo de caso, ele é realmente mais direto, mais rápido, tanto que a quantidade de linhas também, ela é um pouco menor, se eu não me engano ali, estudo de caso eram 20 linhas, né? Então são dois estudo de caso, 40 linhas. Em relação ao treinamento, eu também sempre treinei cronometrando, porque você tem que se conhecer, por quê? Ó, acabou a prova objetiva e, obviamente, você vai começar resolvendo a prova objetiva. Por quê? Porque se você não passar na objetiva, seu estudo de caso não vai ser corrigido, né? Então, não tem muita lógica você começar pelo estudo de caso. Então, mas é importante você saber o quanto tempo você demora para elaborar um estudo de caso, né? Tem gente que gosta de fazer rascunho, escreve primeiro ali, enfim, mesmo que seja caneta, né? Que não pode ir lápis, mas escreve a caneta e depois vai e faz o definitivo. Às vezes você não vai ter tempo. Teve um concurso que fui fazer que no final sobrou meia hora para fazer e aí é direto rasgado na caneta mesmo. Então, é importante, é fundamental que o candidato, né? Se conheça, para que na hora da prova você não tenha uma surpresa. Então, às vezes você vai sobrar somente meia hora e aí você vai ter que, de fato, desenvolver um texto ali em meia hora. Então, é isso que eu faria, eu programaria aí pelo menos dois estudos de caso, né? A resolução de duas questões de estudo de caso por semana e aí isso aí daria no final aí de 16 estudos de caso, que já é um bom número. E assim, é treinar a escrever, pessoal. Muitas vezes a pessoa sabe o conteúdo, estudou direito ali, tem consciência da lei, sabe? Mas na hora de escrever fica travado. E é mera ilusão, aquela questão que todo mundo fala, para escrever bem tem que ler muito. Não, se você quer nadar bem, você corre muito? Não, né? A gente tem que nadar muito. Então, se você quiser escrever bem, escreva muito. Então, acho que essa é a minha dica, pessoal.